Muito boa noite, Rodrigo França. É sempre um prazer recebê-lo aqui no Gazeta Esportiva. E na Fórmula 1 deu Verstappen, mas na Fórmula 2 deu Brasil, né? É isso mesmo, Michelle. Boa noite pra você, pro Flávio, Chico, todo mundo que tá assistindo e gosta de velocidade. Mas é, a gente comemorou um título, né? O Brasil não ganhava esse título há 22 anos, porque o Felipe Drogovic venceu com uma rodada de antecedência a Fórmula 2 e já assinou o contrato com a Aston Martin para 2023. Isso foi anunciado ontem, né? Então, ele vai ser piloto de testes da equipe, que terá o Fernando Alonso como titular no ano que vem. E o Felipe já vai guiar o carro desse ano no treino livre do GP de Abu Dhabi, que encerra a temporada dia 20 de novembro. Então, a gente já vai ter o Brasil aí nas pistas de novo. Bom, e na Fórmula 1, tudo está encaminhado também para uma decisão de título antecipada. Em Monza, o Max Verstappen venceu seu quinto GP seguido e já pode assegurar o bicampeonato em Singapura, que é a próxima etapa, no começo de outubro. E o Brasil também disputa outro título importante nesse domingo, que é o Mundial de Kart, que também vai acontecer lá na Itália, mais precisamente na pista de Sarno, no sul da Itália, uma pista bem tradicional. E eu conversei com dois jovens talentos que já têm ligação com um time de Fórmula 1. Isso mesmo, molecadinha, né? Como no futebol, já tem contrato com as equipes de Fórmula 1, né? E o primeiro que a gente vai ouvir aqui é o Matheus Ferreira, que tem 15 anos e integra o programa de afiliados da Alpine, que é a equipe da Renault na Fórmula 1, né? Vamos ouvir ele e você vai ver que ele é molequinho só, mas já tem um contrato com um time de Fórmula 1. Gente! Fala, pessoal! Aqui é o piloto Matheus Ferreira. Estou aqui na Itália para participar do Campeonato Mundial de Kart. Já fiz alguns treinos nessa pista, estou com as expectativas bem altas. Estou vindo de um ano aí muito bom, mas troquei de equipe recentemente, então estou trabalhando bem duro para conseguir o acerto do carro e tudo mais. E estou muito confiante, espero conseguir trazer esse título aí para o Brasil. Valeu! Valeu! Tem que começar cedo, né? E o Matheus Ferreira, particularmente, eu vi ele começando com 8, 9 anos de idade, lá no Cartódromo Granja Viana, ganhava tudo. A gente falou, pô, esse um dia vai representar o Brasil, está representando o Mundial de Kart. E na categoria OCA Júnior, o Brasil tem, entre os seus representantes, o Miguel Costa, que também já tem contrato com a Sauberkarting Team, que é ligada à equipe Alfa Romeo da Fórmula 1. Então, também já está com o futuro encaminhado e mandou um recado para a gente. Oi, pessoal! Aqui é o Miguel Costa falando direto de Mônaco. O próximo fim de semana é a mais importante corrida do ano, o Campeonato Mundial de FIA. Eu gosto da pista, a pista está boa, a gente está muito rápido, a gente vende duas corridas muito bem. O WSK a gente pegou a pole e a gente só não lutou para a vitória por causa de um quebra de motor e ainda conseguimos chegar em P5. E no Campeonato Italiano, com o motor de treino, eu ainda consegui um P4 na chuva. E eu estou preparada esse fim de semana para o Campeonato Mundial para trazer o título para o Brasil. Miguel! Que lindo, Miguel! Você tem que ser campeão, você vai ser o campeão, porque já fala como campeão. Fala como campeão e até a gente mostrou, acho que uns 2, 3 anos atrás, aqui no Momento Velocidade, ele ganhando corridas virtuais na época da pandemia ainda. Ganhou de Rubinho, Felipe Massa, então está... Deve estar disputando com o meu marido lá nos virtuais. Deve estar disputando, se ele achar lá Miguel Costa, é ele. A E-Racing, essas coisas. Exatamente, então boa sorte aí para todos os brasileiros. A gente falou com dois que têm ligação com a Fórmula 1, mas vamos ter uma delegação forte para trazer esse título. E para fechar o fim de semana de velocidade, teremos a penúltima rodada da Copa Truck. E quem lidera o campeonato é o Beto Monteiro, da equipe Grupo Universal, que também mandou um recado para a gente. E esse fim de semana são 4 corridas, Michel. Fala galera, estamos aqui nas vésperas da corrida de Tarumã, corrida que vai ser bem decisiva, tem 4 etapas no final de semana. Então, talvez seja o caminho da decisão, né? Muito importante essa etapa, a gente está liderando. A diferença é pequena, muito apertado, mas estamos indo com um trabalho bem forte para esse final de semana. E espero que a gente consiga sair lá na liderança ainda do campeonato. Então, valeu aí, obrigado e vamos que vamos. Vamos que vamos, que maravilha. Legal, né? E os caminhões, como você sabe, acelerando a mais de 200 por hora lá no circuito de Tarumã. Bom, e domingo também tem Momento Velocidade, aqui na TV Gazeta, agora no novo horário, né? 11h50, fechando o Gazeta Motors. E a gente vai ter dicas para quem quer comprar e vender o carro, né? Com o nosso parceiro e carros. E também nesse momento ali no domingo, sempre falando um pouquinho mais de carro. e toda terça-feira aqui, trazendo velocidade e automobilismo para vocês, Michele. Que legal, Rodrigo. Super obrigada. Só uma perguntinha para o Rodrigo. Rodrigo, você sempre fala aqui de Fórmula 1, Fórmula Truck, de... Na Fórmula 1, quem que é o seu querido? Para quem você torce? É para o Hamilton? Eu torcia muito para o Hamilton, mas eu confesso que agora eu já gosto mais do estilo do Verstappen. É mesmo? Eu acho que assim, o Hamilton é o melhor piloto, né? Tipo, ganhou sete títulos e tal. Tá. Mas se eu tivesse que ter uma equipe hoje, eu contrataria o Max Verstappen. Por quê? Porque ele tem 25 anos e é tão bom, tão rápido quanto o Hamilton. Então, tem mais potencial de crescimento. Cabeça de empresário já, Rodrigo. Exatamente. Obrigada, viu, Rô? Até domingo, 11h50, no Momento Velocidade. E terça-feira que vem, Rodrigo França aqui com o quadro Momento Velocidade, nosso especialista no Gazeta Esportiva. E tem o blog dele também no site gazetesportiva.com. Certo, Rô? Obrigado, Michele. Boa noite para vocês. Obrigada, beijo. Boa noite.